Deixa eu te fazer uma pergunta, me permite? Me permita fazer essa pergunta Você, você confia em você? Você tem autoconfiança? Não? Muitas vezes as coisas ruins acabam acontecendo porque nós não acreditamos em nós mesmos A falta de crença pessoal abre brecha para que haja influência na nossa mente insegurança, instabilidade e com isso o mal ele toma espaço ele ocupa o espaço que precisa você ter na mente confiante mas vamos lá, vamos abordar esse tema fica aqui conosco Madrugada com Deus Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada para você que ainda não dormiu Boa sexta-feira Sexta-feira Sexta-feira, último dia para muitos, último dia útil da semana é o dia de desacelerar sabe toda agitação da semana na sexta-feira já é mais tranquilo, sereno porque os trabalhadores já estão pensando na tranquilidade no descanso do final da semana e quando nós dizemos trabalhadores estamos apenas nos referindo apenas aos profissionais aqueles que saem de sua casa e vão exercer a sua profissão não, não é isso não trabalhador é todo aquele que toma a atitude aquele que tem obrigações a serem cumpridas e todos nós temos obrigações, não é? tem aquelas que são agradáveis e aquelas que não são agradáveis mas são obrigações todo aquele que faz as suas obrigações ele é um trabalhador e aí eu lembro das palavras do Cristo Jesus que ele diz todo trabalhador é digno do seu salário e Jesus não falava de salário monetário, né? dinheiro, não é de resultado do trabalho que faz ali ele nos lembrou sobre a lei que rege o planeta a lei, uma das leis que rege o planeta a lei de ação e reação então o trabalhador é digno do seu salário então sexta-feira nós já estamos aí desacelerando o que é bom, né? porém hoje aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima nós temos a cerimônia do algodão que é uma cerimônia que antecede antecede a presença de Bezerra de Menezes a cigana esmeralda tem aí essas imagens, ó a cigana esmeralda oferece esse algodão ungido com mirra para que passemos nos pontos de energia do nosso corpo ou se tem alguma debilidade direto na área ali debilitada direto do problema ali na doença então meu irmão, minha irmã transmitimos essa cerimônia ao vivo esteja conosco a partir das 10 horas da manhã todas as últimas sextas-feiras de cada mês tá certo? e amanhã nós temos Bezerra de Menezes, né? mas voltando ao tema voltando ao tema nosso irmão Juan Domingues ele vem nos falando sobre a autoconfiança como que nós desenvolvemos essa autoconfiança é comum a gente se deparar com os religiosos que dizem não, eu sou crente em Deus eu acredito em Deus para nós espíritas espiritualistas nós dizemos nós acreditamos em Deus acreditamos na ação dos espíritos mas fundamental é que acreditemos em nós mesmos a partir do momento em que eu descreio da minha capacidade não há como um espírito me ajudar se eu não acredito eu simplesmente fecho a porta da minha mente para toda e qualquer ajuda que possa vir por quê? porque eu não acredito aquilo que eu não acredito para mim não existe se eu não acredito aquilo não existe a partir do momento em que eu desenvolvo a minha crença a minha vida ela começa a desenvolver em todas as áreas porque eu começo a acreditar que é possível melhorar que é possível alcançar que é possível realizar que é possível obter e com isso as minhas ações corresponderão aquilo que eu quero tem uma frase que o Juan Domingues cita nesta mensagem que logo mais vamos ouvir que diz assim a fé é a ação que se toma diante daquilo que se quer diante daquilo que quer a fé é a ação que se toma diante daquilo que quer então a partir do momento em que eu me considero um homem de fé eu não posso descrer que não sou capaz de alcançar aquilo que eu desejo porque é incompatível a fé é o estímulo que precisamos para ir buscar aquilo que queremos ponto não dá mais para crer que a fé é você acreditar que o bem vai chegar a você sem esforço algum não há mais isso é uma fé infantil é uma fé infantilizada que acredita que a mãe o pai vai trazer tudo de mão beijada não quando criancinha nós somos sim choramos esperneamos a mãe vem com comida vem com um cobertor vem com o que precisar para a criancinha mas nós não somos mais não é já evoluímos um pouquinho então não dá mais para ficar nessa fé infantilizada se eu acredito eu tenho que fazer por onde ter aquilo que eu quero ponto não é mesmo vamos fazer a nossa prece vamos vamos elevar o pensamento a Deus vamos confiantes de que somos nós como bem nos esclarece Paulo de Taço cercados por uma multidão invisível e esta multidão são espíritos que já tiveram a experiência da carne e que continuam ligados ligados a nós pela sintonia da afinidade e quando oramos nós abrimos a nossa mente para receber a ajuda que precisamos por isso no amanhecer deste novo dia pedimos Senhor a vossa paz para que não nos falte a sabedoria e a força pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor queremos Senhor alcançar em nós a paciência a compreensão e a prudência queremos ver além das aparências Senhor os teus filhos como tu mesmo os vês e assim não vê se não bem que há em cada um deles Senhor fecha os nossos ouvidos a toda calúnia guarda Senhor a nossa língua de toda e qualquer maldade para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença reveste-nos de tua beleza Senhor para que no decorrer deste dia que amanhece nós te revelemos a todos que assim seja amém 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 graças a Deus graças a Deus já pensou as nossas ações revelando que existe sim o amor que ajuda aquele que quer se erguer das dificuldades pela ação não é pela verbalização da fé mas pela ação que nos faz nos faz ter atitudes atitudes que seja vista estimulada e estimulada nas pessoas o que elas tem de bom não é mesmo mas olha eu não quero me alongar não eu quero que vocês prestem atenção porque de repente você está passando por isso sabe está com falta de confiança está com desânimo está abrindo brecha para influenciação você sabe que quando você está inseguro meu Deus a insegurança atrai tudo que é de ruim percebe isso nunca percebeu quando você está inseguro parece que tudo de ruim acontece impressionante mas vamos lá Juan Domingues a palavra é sua as pessoas associam a fé apenas a sua religião a sua crença religiosa esquecendo que para você fazer qualquer coisa na sua vida você tem que crer você tem que acreditar quando você não acredita você perde o ânimo pela própria vida quantas pessoas hoje sente-se deprimida quantas pessoas hoje exola-se por não ter ânimo de nada fazer esta pessoa está de fato sendo atingida pela falta de fé quantas pessoas estão vivendo crises de ansiedade quantas pessoas tendo temores síndrome do pânico todas essas reações na vida é a falta de fé a falta de acreditar em si mesmo o Cristo nunca disse que devemos apenas acreditar nele acreditar nele significa praticar o que ele ensinou não simplesmente cruzar os braços esperar que ele faça aquilo que cada um não está capacitado a fazer quando deixas de fazer perde-se o ânimo de viver quando se perde o ânimo de viver é porque está faltando a crença está faltando acreditar tudo é possível quando se crê estamos trabalhando cada vez mais para estimular nos corações a autoconfiança a falta de confiar em si mesmo impede a manifestação dos amigos espirituais na sua própria vida a falta de crer em si mesmo impede que até o familiar que estar ao lado possa estender a mão a falta de crer impede que o básico aconteça tudo é possível aquele que crê mas tudo torna-se impossível aquele que descrer a fé é a força que o espírito traz consigo na realização daquilo que ele se comprometeu a fazer a fé é a ação que o espírito toma diante daquilo que ele quer nós ajudamos mas não podemos de maneira nenhuma realizar o compromisso de ninguém as ações de ninguém de fato agradeço ao Juan Domingues que realmente a falta de fé a falta de fé impede que o básico aconteça o básico o básico por quê? por não acreditar eu não faço nada eu não tenho atitude não tendo atitude nada acontece então acaba que o básico falta então não falte tem outra frase que eu gosto muito mas muito ele diz assim a frase diz assim não falte com as suas obrigações para que nada te falte sensacional não falte com as suas obrigações para que nada te falte quando você está em falta as coisas começam a te faltar de fato e olha quando nós ficamos em falta com quem? com os outros principalmente conosco principalmente conosco quando você falta com as obrigações básicas que é o cuidado próprio as coisas começam a acontecer contrário ao seu bem porque você está em falta olha só se você faltar com o escovar dos dentes uma referência simples faltou com o escovar dos dentes vai faltar saúde bucal você vai ter cárie você vai ter dificuldades ora então quando nós não faltamos com as nossas obrigações as coisas também não nos faltam eu não quero que falte saúde então não posso deixar de cumprir a minha obrigação de alimentar esse veículo que fora confiado a mim eu não quero que falte recursos financeiros então não posso descumprir com as minhas obrigações nesta área eu preciso sim ser fiel àquele valor que é a minha renda eu não posso gastar a mais que é uma falta cometida e vai me faltar lá adiante não é verdade eu não posso faltar com amizade pois se eu não for amigo vai faltar amigo ah não tenho tempo para diálogo com os amigos eu não tenho tempo para a família o que vai acontecer vai faltar a família para você é a lei de ação e reação você sabe quem dá gente que reclama das coisas ruins da vida estas não conseguem compreender que a vida é resultado das ações acabou acabou a partir do momento que você tem essa visão simplória simplória você vai entender que é tolice ficar reclamando porque o fato vivenciado hoje é resultado das ações de ontem ponto como que eu vou reclamar uma uma que não vai trazer resultado a minha reclamação e outra que culpado não é a palavra mas que o que me falta foi pelas faltas que eu cometi então eu faltei comigo não é mesmo então não tenho que reclamar eu tenho que me corrigir bom vamos dar seguimento então as explicações ao conhecimento do mundo espiritual e hoje representado pelo nosso irmão Juan Domingues que fala sobre a presença de Bezerra de Menezes amanhã vamos lá amanhã teremos a cá a presença de um grande ser que traz todas as tuas forças conhecimentos experiências e amor oferecendo a todos que estiverem presente e na sintonia um lenitivo uma força um escudo uma proteção um fortalecimento o dia de hoje inicia-se para que você faça amanhã todas as ferramentas estarão na sua mão construa construa a sua obra não espere ninguém construir por você as ferramentas não irão te faltar as forças não irão te faltar o auxílio não irá te faltar então não falte não falte com a sua parte e nada te faltará de fato eu concordo plenamente com isso é um pensamento racional lógico se eu não falto com a minha parte o que eu precisar virá mas virá mesmo sabe aquelas pessoas que alegam que faz de tudo mas não tem o que quer mas será mesmo que estas pessoas que alegam fazer elas não estão em falta com a base a base é o básico é cuidar de si mesmo é cuidar da família cuidar da residência cuidar dos detalhes da vida a cama a roupa o guarda roupa as gavetas são coisas simples que quando nós cuidamos bem o que é mais complexo também irá ser bem cuidado sabe quando você é fiel no pouco você terá mais palavras de Jesus não são palavras nossas e sim do Cristo aquele que é fiel no pouco ele capacita-se a ter mais aquele que cuida da base ele está sim se preparando para construir uma grande obra como disse nosso irmão Juan Domingues as ferramentas não são concedidas mas a obra deve ser construída por nós que somos os responsáveis para construir uma vida a qual nós estamos ou queremos viver a obra é esta vida então se a obra não está boa é preciso corrigir é preciso corrigir mas nunca esqueça da base tá a autoconfiança é o tema de hoje como alcançar a autoconfiança um como como alcançar a autoconfiança primeiro seja fiel na base no pouco seja fiel no pouco no pouco que eu digo não é pouco financeiro estou falando ser fiel nas coisas pequenas nas coisas básicas do seu dia a dia e aí naturalmente você torna-se fiel nas coisas maiores e quanto mais fiel fiel o que significa cumpridor das tuas obrigações tarefas e aí você vai ampliando vai sendo vai sendo digno de ter mais ponto acredite em você acredite não importa se as coisas estão difíceis acredite em você acredite Allan Kardec trouxe o evangelho segundo o espiritismo que foram uma visão das passagens evangélicas do novo do velho não do novo testamento sim do novo testamento então o que fez Allan Kardec fora perguntar aos espíritos sobre as passagens certo e aí e nós trazemos aqui o capítulo 5 item 18 ele diz o seguinte o desânimo é uma falta Deus vos nega a consolação se não tiver descoragem eu ponho aí um adendo quando se fala Deus nega é que Deus Deus se manifesta em você vós sois deuses Deus se manifesta em você a partir do momento em que você falta ânimo te falta essa ação de Deus dentro de si mesmo para ter atitude de mudar não é mesmo nós trouxemos aqui sete dicas para você que está com essa dificuldade de encontrar sua autoconfiança dica 1 aceite elogios não faz mal não não faz mal ah não não aceite claro que com sempre com a moderação não é sempre com a moderação para que a vaidade não atrapalhe mas quem está buscando autoconfiança aceite elogio 2 reconheça suas virtudes reconheça suas virtudes 3 não se compare com ninguém não se compare com ninguém que é comum a pessoa ficar se comparando com aquela que tem aquilo que você não tem não faz isso não faz isso pois o que você tem é único e ninguém tem quarta busque desafios em coisas novas busque os desafios coisas novas só enriquece 5 experiências passadas ensinam a evoluir as experiências lembre das suas experiências que você vai entender vai entender muito e vai compreender como agir no presente sexta esteja disponível para ajudar esteja sempre disponível a socorrer pois se torna você um bem-aventurado faça meditação ou terapia ou concentração ou oração meditação oração é importante para você encontrar o Deus interno são algumas dicas tá certo para que você encontre esta autoconfiança mas gente daqui a pouco daqui a alguns dias estaremos na eslava saracali então no madrugada com Deus nós estamos trazendo aqui um trecho onde a Renata Nunes ela explica o que acontece dentro de uma eslava o significado de todos os ritos que você encontra dentro deste evento ela vai falar sobre a fogueira o significado da fogueira presta atenção você sabe porque nós temos a fogueira a fogueira na nossa eslava e para os ciganos a fogueira gente ela tem o poder de unir e ela também tem um poder energético normalmente nos campos onde ciganos estão instalados o que faz a gente faz a comida quentamos água para o banho também comemos ao redor da fogueira a fogueira é um elo além de trazer uma luz por exemplo para os ciganos também quando as pessoas estão doentes enfermas nós vamos fazer um bailado de cura para essa pessoa ou essas pessoas em volta da fogueira ao meio dia no sol apino por quê? porque a gente quer que queime todos os miasmas que aquela pessoa se cure nós fazemos a nossa parte com a nossa dança com o nosso propósito com a nossa energia do sol é a força do masculino é o abrir dos caminhos a nossa fogueira além de ser um portal de luz de amor um portal sobre os espíritos é ali também que nós vamos depositar os nossos desejos os nossos pedidos os pedidos que serão aceitos sobem como fumaça e os pedidos que não são aceitos ficam como cinzas porque há pessoas ao invés de pedir coisas boas coisas que desenvolvam e saudáveis vão pedir coisa ruim pediu coisas que não pode né gente não vou dar não não vamos entrar em detalhes nós vamos fazer a nossa dança a dança da fogueira que é uma homenagem nossa para todos os ciganos que adentram pela fogueira toda a energia de todos os ciganos de todas as etnias ciganas possíveis que existem na terra então fogueira é isso venha também na nossa eslava a esmeralda abriu somente para as mulheres bailarem em volta da fogueira e somente as mulheres com saias tá vou dizer isso aqui para ninguém ficar chateado quando chegar na hora né e falar não pode dançar então mulheres se querem bailar em volta da fogueira pode ir de saia não pode mostrar gente as pernas tá bom as ciganas não mostram as pernas tá certo uma festa cigana mas também é uma festa familiar e é uma eslava lembrando eslava a saracali então a gente não quer fazer nada errado na festa da nossa querida santa saracali então se quiser bailar em volta da fogueira com a gente venha preparado será bem-vindo eslava saracali 2024 sejam todos bem-vindos estamos esperando por você obrigado Renata obrigado 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 todos os dias nós vamos trazer aqui um esclarecimento da Renata sobre os ritos que acontecem dentro dessa desse encontro de alegria e fé ontem tivemos lá foi maravilhoso maravilhoso vimos que tudo está ficando em perfeita ordem para receber os peregrinos que vem do mundo inteiro então meu irmão faça aí o seu esforço e seja conosco obrigado mais uma vez a Renata ela coordena esse trabalho e ela mesma fez questão de vir explicar detalhadamente cada rito está certo você estará conosco seja bem-vindo seja bem-vinda eu sei que tem muitas caravanas se deslocando quer dizer que vão se deslocar de diversos lugares não é Cascavel ali de Maringá e tantos outros Bom o programa Madrugada com Deus chega no final hoje amanhã estaremos aqui lembrando a você que daqui a pouquinho daqui a pouquinho nós teremos a cerimônia do algodão lembrando a você que amanhã teremos a presença de Bezerra de Menezes ok agradeço a sua participação neste momento de estudo agradeço mesmo agradeço a sua a sua confiança por nos conceder essa oportunidade de estar na sua presença isso não é da boca para fora não tá é de coração você sabe que quando a pessoa mente é possível é possível quando a pessoa é falsa é possível você perceber a falsidade nela mas quando a pessoa é verdadeira ela não tem receio de se expressar mesmo que o verbo não saia perfeito mas ela não tem receio porque ela está expressando o sentimento o coração pode ser que sim o português não saia perfeito mas o sentimento sim ele é verdadeiro então amanhã estaremos de volta obrigado 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 a você ó você pode fazer parte dessa casa ajudar essa casa a desenvolver cada vez mais o trabalho que ela faz aqui está o número do nosso pix e aqui está o QR Code fique à vontade pedir nós pedimos porque sabemos do trabalho que fazemos e confiamos nisso sabemos o bem que faz então se você contribui com a casa está também buscando fazer o bem as pessoas que se beneficiam desse trabalho não é? por isso convidamos eu não digo que é dar dinheiro é fazer parte da casa fazer parte desta obra desse trabalho amanhã estaremos de volta que a paz de Deus do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações salve salve Jesus salve Maria Santíssima